A justiça do Rio de Janeiro condenou a deputada estadual Lucelena Pinto de Barros, conhecida como a Lucinha, há quatro anos e cinco meses de prisão, pelo desvio de dinheiro público. Ela foi acusada de usar essa verba para pagar um pedreiro que tinha sido nomeado como assessor parlamentar e que prestava serviços particulares em centros comunitários. Eles eram mantidos por essa deputada. Além da pena de prisão, a corte também determinou a perda de mandato da Lucinha e condenou ela a devolver R$ 174 mil, corrigido pela inflação. Segundo a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, esse foi o valor pago ao pedreiro entre os anos de 2011 e também 2015. Em nota, a defesa da deputada afirmou que tem certeza da improcedência da denúncia e que vai recorrer dessa decisão. Essa não é a primeira vez que o nome da Lucinha é envolvido em polêmica. Em junho desse ano, a deputada e também a ex-assessora Ariane Afonso Lima foram denunciadas por participação na milícia do Zinho, um dos maiores do Rio de Janeiro, muito conhecido inclusive da polícia. Segundo as investigações, elas tinham a função de defender os interesses desses criminosos no poder público. Nesse caso, a dupla pode responder por constituição da milícia privada e que tem uma pena de 5 até 10 anos de cadeia.